Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de 22 produtos que eu vou tentar, eu ano passado disse 21 produtos que eu vou terminar no ano de 2021, eu já nem vou dizer essa frase, este é o vídeo de 22 produtos que eu vou tentar terminar em 2022, obviamente isto é um objetivo, na verdade são 22 objetivos, pressão, para terminar em 2022, obviamente se não seguem aqui esta rubrica no canal, eu comecei isto em 2020, claramente estava aborrecida na quarentena e percebi que havia toda uma tendência para terminar produtos no ano, tipo entre aspas, por acaso já não me lembro quem é que foi que eu vi, eu acho que foi a Diana Edit, produtos para terminar no ano que tinham mesmo que ser terminados, etc, e na altura eu pensei, olha 20 produtos em 2020, que giro, entretanto ano passado a coisa ficou, eu achei giro, gostei do desafio, 21 produtos em 2021 e agora estamos nos 22 produtos em 2022, portanto, obviamente transitaram 13 produtos que eu não terminei no ano de 2021, portanto não foi propriamente muito bem sucedido, foi menos de metade que eu terminei, no entanto, olhem, esses 13 transitaram para aqui e entretanto juntei aqui mais 9 e vamos tentar, vou-vos mostrar quais são e vou tentar durante este ano utilizar estes produtos e tentar que eles cheguem até ao fim e vou-vos explicar quais são e porque é que eu quero terminá-los e espero obviamente que vocês me acompanhem neste desafio para pelo menos não ser eu a única a falhar, porque claramente eu não vou terminar os 22, mas bem, estamos juntos na guerra de terminar produtos porque passamos a vida a comprar produtos que não precisamos, portanto também temos que os terminar, não é verdade? Portanto, eu já me alonguei imenso nesta introdução, portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos com o céu. Ora então, assim só para recordar muito rapidamente os produtos que transitaram de 2021 para 2022, então, temos o Soleil Tan de Chanel que este sabemos que eu vou terminar, certo? Está assim, tipo uma auréola, este sabemos que eu vou terminar, portanto, este eu não o terminei em 2021, mas 2021, 2022, eu não sei em que ano estou, em 2022, que é o ano em que estamos, efetivamente, dizem que sim, pelo menos. É o ano em que eu vou terminar o Soleil Tan de Chanel. Falando em Chanel, também tenho este pó que tem que ser primeiro, antes de eu tentar utilizá-lo até ao fim, eu tenho que o raspar, porque ele, entretanto, cozeu aqui à volta e a culpa é minha porque eu sou uma psicoliosa, então, a minha ilusidade cozeu aqui, mas isto até sai com a unha, mas é um bocado de disgusting, portanto, eu não vou fazer isto muito menos em câmera, pelo amor de Deus, não me julguei. Eu vou tentar terminar este pó compacto da Chanel, que é o Poudre Libre. Poudre, este não é o Libre, o Libre também está aqui, mas vai ser dos novos. Muita Chanel para terminar, mas bem, são produtos antigos. Este, então, é o Poudre Universal Compacto no tom 20, que já tem um grande buraco aqui para dentro, portanto, não sei se vai ser bem sucedida, mas vou tentar pelo menos. Também estava no ano passado, para terminar. Este One Recava Blot também estava, mas já só tem esta auréola, portanto, 2022 é o ano em que ele acaba. Tenho esta paleta de iluminadores da Bela Pierre, que está partida. Tenho estes dois que estão magros, que foram os únicos que sobreviveram à queda fatídica. Como estão assim magrinhos, eu tenho esperança de acabar, no entanto, como eu tenho tantos iluminadores, não sei se vai ser possível, mas a intenção está aqui e eu vou botar na internet a intenção de terminar isto. E tenho duas bases, eu disse que não ia juntar mais nenhuma base, porque não sabemos, nem bases nem batons, eu disse, eu não vou juntar nem mais bases nem batons, porque não sei. O nosso futuro com o Covid, e a verdade é que bases e batons, havendo máscara, tipo daquela de proteção, pá, é impossível eu terminar, porque é raro utilizar. É raro ao ponto de eu conseguir utilizar assim tantas bases, portanto, tenho as duas que transitaram. Catrice HDL Liquid Coverage, que está tipo por aqui, deve estar a 40%, vá. Tenho a Health Acne Fighting Foundation, esta eu acho que está para aí a 20%, 30%. Estas duas, eu acho que pelo menos uma eu devo terminar, que é esta, mas eu vou tentar as duas, obviamente, estas transitaram também. E tenho os, por acaso eu acho que só transitou um, de 2021 para 2022, mas agora vou pôr os dois. O Creamy Corrector, que já bateu aqui na panela, em baixo. Creamy Corrector da Bobbi Brown e o Creamy Concealer. Estes são bastante antigos, por isso é que eu quis, na altura, pô-los neste desafio, porque são, devem ser dos concílios mais antigos que eu tenho. Performance está ótima e o shape irei às pesadas, mas eu tenho que exterminar, porque já tem bastante tempo. E depois temos um, dois, três, quatro, cinco produtos de lábios. É assim. Estes são os que transitaram, portanto. Temos o MAC Salon Rouge, que não lhe falta muito, que foi uma edição limitada. Temos o Urban Decay Bun Bun, que também não lhe falta muito, que foi uma edição limitada. Temos o MAC Plumful, que também não lhe falta muito, não foi edição limitada. Foi permanente durante anos, mas descontinuaram. E temos o batom da Tom Ford, não, da Marc Jacobs, que é Picariri, que é o Slow Burn. E temos um gloss da Chanel, que é o gloss transparente de volume, que já não tem muito também. Portanto, batons, temos estes quatro, que nenhum deles tem assim imenso, ok? Eu acho que... Imaginem, se, por exemplo, não tivermos mais máscaras... Fácil. Fácil. Se tivermos máscaras, se eu terminar uma, é uma grande sorte. Mas bem, eu já utilizei pelo menos umas três vezes o Plumful este ano, portanto. E ainda temos máscaras. Vamos ver. Estes são os produtos que transitaram. Os 13 que transitaram. O que é que eu juntei? Juntei. Pensei, tenho duas bases, posso juntar dois primers, porque posso utilizá-los juntos. Então, puse os meus primers mais antigos. O E.L.F. Mineral Face Primer, que é um daqueles primers de poros para preencher linhas, poros, alisar o grão da pele. É daqueles transparentes mesmo em silicone. Eu não vou botar por aqui, porque é um desperdício e é a batata. Mas bem, puse este primer da E.L.F., que eu acho que será fácil de utilizar, porque é aquele primer que é tão básico e funciona tão bem com quase todas as bases que eu acho que é fácil de terminar. E puse um primer exatamente o oposto. Portanto, puse o MAC Stroke Cream, que é basicamente um creme metalizado hidratante. Portanto, este é mais para dar luminosidade e dar também hidratação à pele. Sem dúvida que, em termos de primers deste género, o meu favorito neste momento é Vive, o Skin Nova. Mas eu acho que o justo é acabar primeiro com este da MAC, que já tem um tempo. E eu sei que ele não tem muito, o cheiro continua bom. Os outros dois primers, mas de olhos. São os dois. Este, então, este eu cabo na boa. Epá, este eu acho que também. Estão os dois magríssimos. Este aqui eu já estou a apertá-lo assim para sair. Este é da MAC, que é o Prep & Prime 24 Hour Extended Eye Base. Primer de palparas, obviamente. Eu uso isto sempre. Portanto, estes não são difíceis de terminar, porque mesmo, imaginem, mesmo que continuemos com as máscaras, eu uso, sempre que eu uso sombras nos olhos, eu uso primer. Portanto, MAC Prep & Prime, este está mesmo nas lonas. E o Milani Eyeshadow Primer, no tom 01 Nude. Também está nas lonas, está um bocadinho mais do que o da MAC, mas eu acho que estes dois são fáceis de terminar. Pus, como vos disse, o pó da Chanel, o solto. Portanto, já tenho aqui o compacto. Poudre Universal Compact, no tom 20. E tenho também o Poudre Universal Livre, no tom 20. Este também cabe na boa, porque imaginem. Olhem como é que ele está. Olhem aqui para baixo. Estão a ver? Isto é a linha do horizonte do pó. É pouquíssimo, 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 pouquíssimo. Já tenho um backup. Não sei se serve de muito eu estar a acabar uma coisa quando já tenho um backup fechado, mas olhem. É pela questão da antiguidade, sabem? E é aquela questão também de terminar as decenas. Não sei, olhem. Não sei. Tentem-me explicar, eu não consigo explicar a mim mesma. Tenho um bronzer muito antigo, que vai ser muito difícil terminar, porque ele ainda nem sequer atingiu a panela. Mas, e é um bocado claro, tendo em conta que eu agora estou sempre a pôr autobronzeador, nem que seja um bocadinho. Obviamente eu não estou extremamente morena, mas tenho que ser um bocadinho de autobronzeador, então vai ser difícil terminar este bronzer. Mas sem dúvida que este é dos bronzers mais antigos que eu tenho na minha coleção e, portanto, era bom eu terminar-lo. Só por uma questão da antiguidade, porque ele não tem cheiro esquisito, continua a performance fixe, mas pá, acho que em termos de antiguidade eu tenho que o terminar. É o bronzer da The Body Shop, vocês estão a ver, até tem o packaging antigo, está todo assassinado, entretanto a gente já mudou de packaging duas ou três vezes. É o Honey Bronzer, e este é no tom 01. Gostava muito de terminar neste bronzer. Fui obcecada por este bronzer durante anos, entretanto descobri coisas melhores, mas eu gostava de terminar. Vou tentar pelo menos chegar à panela. Não acredito que o termine, mas vamos tentar pelo menos chegar à panela. Tenho mais um primer, uma deus. Este aqui vocês podem dizer que é batota. Este eu acho que termino, tipo, já no mês que vem. O da MAC, que apareceu nos favoritos do ano, apareceu nos favoritos de novembro, apareceu nos favoritos de dezembro. Eu adoro este primer. É um primer em stick da MAC, é o Prep & Prime Pore Refiner Stick, que puxando para cima, já não tem nada, mas eu estou já a ir assim, não estou a ir à unhada, obviamente, mas estou a ir, tipo, já, estou a ver, já estou a ir tirar lá dentro. Portanto, este aqui é uma questão de semanas para terminar, mas eu acho que, bem, este é um bocado de batota, se calhar, porque ele já está, tipo, mais para lá do que para cá. Muito boa gente provavelmente não tiraria o que está aqui para dentro. Mas, tipo, chegaria a um ponto em que te teria fora, mas eu vou terminar e vou terminar bem. É um bocado de batota, porque este já está mesmo mais para lá do que para cá, mas eu tenho que facilitar a minha vida de alguma forma. E, por fim, tenho um produto de sobrancelhas, que é, sendo um dos produtos mais fáceis de terminar também, e tenho um eyeliner da Kat Von D pequenino, que eu adoro e que é muito antigo. Eu tenho tantos eyeliners pretos que eu tenho que terminar algum. Eu dei para mim a pensar. Eu devo ter para aí, tipo, não digo 10, mas devo ter para aí uns 7 ou 8 eyeliners pretos de diferentes marcas e diferentes fórmulas e diferentes cenas. E da Kat Von D, isto já não é Kat Von D, isto é KVD. Eu até acho que tenho um da KVD deste, o Tattoo Liner, no Tom Trooper, à prova de água, em grande. Não sei se está aberto ou se está fechado ou não, mas eu até acho que tenho um deste. Então pensei, eu tenho que terminar o pequenino, porque o pequenino é muito mais fácil de terminar. E eu adoro este eyeliner, é literalmente o eyeliner preto, dos mais fáceis de utilizar. É este e o da Tom For, embora o Tom For, obviamente, é muito mais difícil de terminar, porque são dois, etc. Mas pensei, olha, é pequenino, é dos meus mais fáceis de utilizar, é daqueles que eu pego mais, portanto, eu tenho que terminar um eyeliner. Foi um bocado nessa. Tenho boi-eyeliner, principalmente pretos, eu tenho que terminar um eyeliner. O que é que é mais fácil? Um mini. É batota, mas é efetivamente um produto que tem que ser terminado, portanto. KVD Tattoo Liner no Tom Trooper, waterproof, pequenino. E por fim, o último é o Benefit Brow Styler, que em cima é um lápis de sobrancelhas retrátil. Ainda tem bastante, na verdade, eu achei que isto tinha bem menos, mas bem, deste lado é retrátil e é assim. E em baixo tem um pozinho e uma esponjinha que, bem, eu estes não uso tanto, eu uso mais a parte de cima. Mas bem, vou tentar terminar isto. Produtos de sobrancelhas, especialmente, é fácil. Eu, pelo menos, termino de produtos de sobrancelhas com alguma rapidez. Portanto, se eu me dedicar à série ao Brow Styler, eu acho que eu consigo terminar. Eu gosto dele, mas eu prefiro mais as pequenetas de feltro para as sobrancelhas neste momento, ou os Precisely My Brows da vida. Portanto, queria terminar este, embora gosto, não é dos meus favoritos. Este é o Tom 4.5 e este é o meu último produto. Dos 22 produtos que eu tenho que terminar no ano de 2022, tenho, não é uma boa palavra. Devia, gostaria, projeto para... E vamos ver o que é que acontece. Obviamente, isto é uma estimativa, um plano e, obviamente, para o ano, em 2023. Pai, eu não sei se vou continuar com esta rubrica, porque 22 produtos em 2022 já é mesmo. 23 em 2023 quer dizer daqui a nada. Estou a tentar terminar 30 produtos por ano. É demais, não é? Não sei. Vamos ver. Eu logo vejo para o ano também como é que eu me saio e se é possível ou não. Também posso começar a fazer batote e a pôr máscaras de pestanas e setting sprays, que são aquelas cenas que se acabam com uma facilidade descomunal. Quero, obviamente, saber muito aí embaixo nos comentários quais é que são os vossos. Eu sei que há um monte de gente que também está a fazer este desafio, portanto, eu quero saber quais é que são os vossos produtos e se estão a fazer isto para maquilhagem ou para skincare. Eu não juntei nada de skincare porque, efetivamente, eu no skincare sou muito mais controlada. Eu abro uma coisa, vou com ela até o fim, abro outra coisa, vou com ela até o fim. Na maquilhagem a história é completamente diferente, portanto, o nível de consumo e o nível de necessidade de determinar coisas na maquilhagem é completamente diferente do que no skincare para mim, por isso é que para mim faz sentido ser só maquilhagem. Mas, obviamente, se estiverem a fazer este desafio com skincare, contem-me tudo em baixo. Skincare, cabelo, produtos de corpo, o que for, partirem comigo em baixo nos comentários que eu quero muito saber quais é que são os vossos produtos para terminar no ano de 2022. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho